Fala aí galera do canal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para vocês Dicasinha de hoje, como trocar a senha do seu Wi-Fi, tanto a senha quanto o seu nome de usuário Você consegue trocar também aqui desse método que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou ter que utilizar um aplicativo chamado Wi-Fi Monitor, não sei se vocês podem ver aqui na tela Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo Vamos lá o passo a passo para vocês Primeiro passo, baixe o aplicativo Segundo passo, a gente vai estar abrindo ele aqui Assim que você abrir ele, a gente vai pedir para vocês ativarem a localização Vocês podem ativar, o meu já está ativado aqui Abriu ele e conectado a sua rede, você vai notar que ele tem várias Ele te mostra vários dados aqui da sua rede Aqui são as redes disponíveis Estão próximas a mim, aqui são os canais que as redes estão utilizando Aqui a intensidade do sinal A velocidade também Isso aqui são só opções, mas o que eu quero mostrar é como trocar a senha Tem como você trocar a senha, gente, direto por aqui pelo Configurações e configurações do roteador Direto pelo aparelho aqui, pelo aplicativo na verdade Mas eu particularmente não gosto, porque você trocando por aqui Você está dando a permissão ao aplicativo para acessar o seu roteador Eu não gosto de fazer dessa forma, tá? Eu vou mostrar para vocês como faz direto pelo navegador É um pouco mais complicado Mas é mais seguro Não é que é complicado, mas Tem alguns passos que você tem que seguir a mais do que o outro Vou mostrar para vocês Aqui está na minha rede onde eu estou conectado Aqui mostra o SSD O fabricante do aparelho, que é a Intelbras O canal que eu estou utilizando Mostra a velocidade Mas onde eu quero mostrar para vocês é aqui O endereço de Mac Esse endereço de Mac é como se fosse uma identidade do seu roteador Todo roteador, computador, tablet, notebook Em geral, esses aparelhos eletrônicos conectados à internet Eles possuem um Mac, endereço de Mac Como se fosse uma identidade O meu é esse daqui Aqui está mostrando o IP que eu estou recebendo do meu roteador O que vocês vão utilizar, gente, é isso aqui Gateway, está vendo? 10.0.0.1 Esse é o IP do seu roteador Para você estar utilizando lá no navegador Entendeu? Eu poderia ter muito bem vindo aqui direto E colocado esse IP direto Sem instalar esse programa Mas eu estou mostrando esse programa para vocês Porque ele já te mostra todos os dados da sua rede E o que vocês vão precisar é esse aqui Gateway 10.0.0.1 Fiquem ligados nisso Assim que você chegou nesse dado aqui 10.0.0.1 Que é o Gateway Você vai abrir lá o seu navegador Eu vou até fazer o seguinte Eu vou copiar ele direto daqui Gateway Pode vir aqui e copiar Melhor do que digitar Vamos lá Vou copiar ele Colar ele aqui 10.0.0.1 Apareceu aqui o login do meu roteador Que é como se fosse um site Você está acessando o seu roteador Dentro dele O sistema que ele tem Por padrão Todo roteador A senha é Admin Admin Mas o meu aqui Eu troquei Tá Certo? O meu aqui foi trocado Mas padrão Se você não tiver Não tiver Mexido nele Trocado nada Ninguém trocado O padrão é Admin O login E admin A senha Tá Aqui a gente está dentro do nosso roteador Eu estou dentro do meu roteador Que é trocar a senha do seu Wi-Fi Aperta Aperta Os três pontinhos do lado Aqui Nossa barrinha Vocês vão vir Aqui Ele tem várias configurações Para você mexer Mas aí é uma coisa mais avançada Eu vou mostrar uma coisa Mais básica para você Para trocar a senha Apertou aqui Configurações de rede Wi-Fi O seu pode estar Configurações de wireless Ou só configurações de Wi-Fi Ou só Wi-Fi Varia de aparelho para aparelho Tá Mas o meu está aqui Configurações de rede Wi-Fi A gente vai estar aqui em cima Aqui Aqui vai aparecer todos os dados Da minha rede Esse é o nome que aparece para você No seu roteador Se você quiser trocar Pode trocar também Colocar o nome Mas E a minha senha Está aqui embaixo Tá vendo Você pode trocar Vou estar mostrando para vocês Aqui Eu vou trocar Vou colocar uma outra senha Vou botar só aqui Para mostrar para vocês Vou trocar Vou colocar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Vou salvar aqui A conexão sem fio Será desligada Por favor Conecte novamente Ele vai aqui Vou dar um ok Ele vai salvar E eu vou perder a minha conexão Porque eu troquei a senha Tá galera Tem roteador Que você salva aqui E você tem que Em uma opção De mandar reiniciar Esse roteador meu Não tem essa opção Esse aqui já vai direto Mas tem roteador Que você tem que salvar E depois reiniciar Para ele poder estar Funcionando Tá vendo que aqui Eu perdi a conexão Galera Vou mostrar para vocês Vou ter que conectar Novamente Ó Não conecta Vai dar erro Vou estar esquecendo ela Porque ela está conectada E vou digitar Assim que eu acabei de trocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ó Já está adquirindo O endereço de P Certo Conectou Agora eu vou trocar Novamente Que eu vou colocar A minha senha Que eu tinha Foi só para mostrar Para vocês mesmo Agora eu vou voltar lá E vou recapitular Para vocês Abri o Wi-Fi Wi-Fi monitor Vem aqui embaixo Acha o Gateway Vai ser o número Do C que você vai utilizar Lá Clica nele Copia Vai no seu navegador Digita Qual a numeração Que vai estar lá O meu aqui 10, 0, 2, 1 Aqui o meu já entrou Automaticamente Porque eu já estava logado Vem em configurações Do Wi-Fi Pode trocar o nome Se vocês quiserem Mudar o nome de vocês Agora também Para confundir o vizinho Ou ocultar Você pode ocultar também O Wi-Fi Aí você tem que adicionar manualmente Depois Vou colocar a senha Que estava aqui Que eu usava Vou salvar E vou ter que conectar novamente Certo galera É isso Muito fácil Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Dá um like Se inscreve aí no canal Compartilha para todo mundo E se ajudou E se você tiver alguma dúvida Se não funcionou Pode botar lá nos comentários Agora vou conectar novamente É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um abração E valeu